E a gente fala agora sobre o frio, a onda de frio que chegou, ela veio com tudo. Em São Paulo, o Centro de Gerenciamento de Emergência registrou um novo recorde de frio, 4,7 graus, mas o que chamou mais atenção mesmo foi no Rio Grande do Sul, e a gente está vendo a imagem de Bento, já passou, neve lá no Rio Grande do Sul, pelo menos 12 cidades registraram neve, teve neve também registrada em Santa Catarina, em algumas cidades de Santa Catarina, e a gente inclusive viu ali logo no começo a dificuldade em conseguir proteger as plantações lá em Bento Gonçalves. A gente tem até aqui informação, não sei se o pessoal pode me passar, mas tem informação de interdição de rodovia, é isso? Qual é a rodovia? Você pode me falar qual é a rodovia, a gente está ao vivo aqui, não sei qual é a rodovia, mas a gente teve até problemas ali no transporte, na região sul do país, rodovias que foram bloqueadas por causa da neve, algo que a gente não vê acontecendo no país, isso é bem, bem inédito, bem interessante, mas quem pode falar sobre esse fenômeno é o nosso convidado neste momento, ele é professor do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP, Augusto José Pereira Filho, que está conosco ao vivo. Olá, professor, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Fabiola. Essa neve toda no Brasil, ela é inédita? Qual é o recorde que nós estamos vivendo neste momento? Por que essa onda de frio tão intensa, professor? Nós tivemos episódio de neve em 2013. Muito interessante, porque a tendência desse frio é parecida com o que antecedeu aquela seca, recorde de 2014. A neve não é um evento tão raro assim, mas de fato não é frequente. Nós estamos passando por um inverno com temperaturas abaixo do normal, em razão do frio na Antártica. O frio vem sempre da Antártica e, na medida que o inverno vai avançando, nós acho que atingimos agora o auge desse frio intenso. A Antártica, ela fica muito fria, por razão do intenso frio e calor aqui nos trópicos e na região equatorial. A atmosfera, nessa região, ela se desloca e produz essas massas gigantescas que chegam até aqui, inicialmente por meio das frentes frias. E aí, na passagem da frente fria, por exemplo, ontem aqui em São Paulo, nós tivemos chuva, foi muito bom, choveu em torno de 30 milímetros, foi abaixo do normal para essa época do ano. Essa umidade veio da Amazônia, trazida então por essa organização associada com essa massa polar. Ela está um pouquinho mais intensa, em virtude, como eu disse, da situação na região polar, que está com uma quantidade de gelo próxima do recorde de 2014. E, dado que o ar que fica sentado em cima dessa massa muito fria de gelo, ela eventualmente chega aqui, em outras partes, como na Austrália, na África, do Sul, e causam problemas, tanto no inverno como também na primavera. Início da primavera com as queimadas. A gente tem uma expectativa aí de que essa primavera vai ser de problemas, de queimadas. Essa anomalia de temperatura, ou seja, temperaturas muito abaixo do normal, vão desde o noroeste do Acre até o sul da Bahia. Então, a área gigantesca de ar, relativamente mais frio, que a gente observa nessa época do ano. Isso é um problema para nós, por razão da secagem muito intensa. O que o nosso sistema faz é levar calor e umidade aqui da nossa região, equatorial tropical, para o pólo. E aí, de lá, vem esse ar muito frio e seco, depois ele é aquecido e deixa a atmosfera muito mais seca. Hoje, a umidade lá começou o dia com 80% e já está na casa dos 45% e tende a cair mais. Isso em São Paulo. Essa noite de hoje para morrer... Isso em São Paulo, o senhor está falando, né? Isso em São Paulo, o senhor está falando, né? Isso em São Paulo. Agora, em outras regiões, está até mais frio. Sim. Essa madrugada, eu acho que vai ser a mais fria do que essa anterior, de hoje, em razão do céu agora aberto, né? Há uma perda, que a gente chama perda radiativa, no espaço, e isso causa resfriamento na superfície. E é uma situação... Não é rara, mas não é tão frequente. Nós tivemos a mais intensa em 1975, que, inclusive, destruiu toda a plantação de café do Paraná. Foi uma geada negra, ou seja, temperatura muito baixa a ponto de queimar a raiz dos cafezais. Nesse caso, não há uma temperatura tão baixa assim que possa causar um dano, se não a folhagem... Tem a neve em algumas cidades. Por exemplo, o Bento Gonçalves, que registrou ali problemas também com as plantações, os vinhedos e tudo mais. Só para trazer a informação que a gente falou sobre as duas rodovias, foram duas rodovias em Santa Catarina, os dados divulgados e as imagens da polícia rodoviária dizendo que são duas rodovias de Santa Catarina que tiveram que ser interditadas em alguns trechos, a SC380, que fica entre Cascata e Urubici, na Serra. Ela ficou bloqueada e a outra rodovia fica em São Joaquim, que também é próximo ali na mesma região, a SC114. A polícia jogou sal nesses trechos para descongelar, mas as temperaturas são muito baixas e aí a dificuldade, inclusive, em conseguir desbloquear.